Música 2015 é um ano especial para a Secretaria de Agricultura e Pecuária. São 80 anos de história da pasta que incentiva e apoia a cadeia produtiva gaúcha. Em uma cerimônia com autoridades, membros de entidades ligadas ao setor agrícola e ex-secretários, foi comemorado o aniversário. Não é apenas o aniversário da Secretaria, acho que é um aniversário também de estímulo a que sempre o empreendedorismo rural tenha uma presença forte. Dão a demonstração de que o Rio Grande tem uma vocação muito grande no campo do agronegócio e por isso nós temos 44% do produto interno bruto do Rio Grande do Sul, oriundo da agricultura e do agronegócio. No evento foram homenageados 80 servidores, 9 ex-secretários e 3 funcionários que receberam destaque especial por serviços prestados com mérito e dedicação. Essa história foi construída por muitas mãos de servidores, de agricultores, de entidades. Nós tivemos também ao longo desse período grandes transformações. Nós passamos a ser um Estado, um grande exportador também de produtos aqui produzidos e realmente esse processo todo, essa evolução, teve uma participação e uma presença importante da equipe da Secretaria da Agricultura, de todos os servidores. E para encerrar a comemoração dos 80 anos, o parabéns a você em ritmo gaúcho. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade. Grito colhas, todo dia, nasce alegria na lavoura da amizade. Grito colhas, todo dia, nasce alegria na lavoura da amizade. Grito colhas, todo dia, nasce alegria na lavoura da amizade. Grito colhas, todo dia, nasce alegria na lavoura da amizade. Grito colhas, todo dia, nasce alegria na lavoura da amizade. Grito colhas, todo dia, nasce alegria na lavoura da amizade.